Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O voto contra que quer o PSD, quer o CDS já anunciaram a este Orçamento de Estado para 2016, é bem demonstrativo que estamos perante um Orçamento que contém opções de mudança. Se fosse um Orçamento de continuidade, aceitá-lo íam e nós, rejeitá-lo íamos. Não há dúvida, portanto, que se trata de um Orçamento que faz opções políticas diferentes. A reclamação de mudança que os portugueses expressaram nas últimas legislativas, atribuindo a maioria dos Deputados na Assembleia da República às forças políticas que se comprometeram com mudança, tem, pois, adoradamente, tradução neste Orçamento. A verdade é que caso estivéssemos aqui hoje a discutir um Orçamento do PSD e do CDS, estaríamos perante um documento onde continuaria a sobretaxa do IRS, continuariam os cortes salariais, continuariam congelamentos das pensões, continuariam os cortes nos apoios e prestações sociais, acresceriam um corte de 600 milhões de euros na Segurança Social, continuariam os despedimentos na Administração Pública por via da requalificação, piorando os atendimentos e a eficácia dos serviços públicos, continuaria o IVA da restauração a 23%, continuariam os valores das taxas moderadoras, continuaria o IMI a disparar sem cláusula de salvaguarda em suma, continuaria o mesmo peso estrangulador para as famílias portuguesas, para as quais o PSD e o CDS ditaram que se conformassem a um determinado nível de empobrecimento, tendo o anterior Governo chegado mesmo a referir que, ao nível dos rendimentos, nada já poderia ser como antes. O mais revoltante é que diziam que não havia margem para alterar o estrangulamento social que impunham, mas havia sempre margem para baixar o IRC para as grandes empresas, havia margem para acabar com a contribuição do setor energético, havia margem para fazer favores à banca também por via do IMI, para estes havia sempre margem. Esta comparação entre aquele que se sabe que seria o orçamento de um Governo PSD e CDS, e este orçamento do Governo PS sujeito a posições conjuntas assinadas com três partidos com representação parlamentar, entre os quais o PEV, é importante porque nos permite perceber do que nos livramos, e permite ganhar a perceção clara do que está a mudar. E a verdade é que estamos perante um orçamento que, para usar os exemplos que dei anteriormente, põe termo à sobretaxa do IRS, devolve os salários, descongela o aumento de pensões, reforça o apoio às prestações sociais, nomeadamente o complemento solidário para os idosos, rendimento social de inserção, abondo de família, reduz as restrições à contratação na administração pública, baixa o IVA da restauração para 13% na maioria dos produtos, reduz as taxas moderadoras, não baixa o IVA para as grandes empresas, introduz a cláusula de salvaguarda do IMI e não isenta deste imposto os fundos imobiliários, nem acaba com a contribuição para o setor energético. Daqui resulta uma maior capacidade do país para inverter a lógica de empobrecimento, para combater o alargamento da Bolsa de Pobreza, para dinamizar a economia e para garantir direitos aos portugueses. Poderão perguntar-nos, mas este era o orçamento que os verdes construiriam? Não, não era. Um orçamento construído pelo PEV teria um outro olhar sobre o investimento público fundamental, nomeadamente no ambiente, nos transportes, na educação, na saúde, na cultura e também um outro olhar sobre uma mais justa tributação entre o capital e os rendimentos. Mas também é preciso que se diga que este não é um orçamento que o PS construiria sozinho caso estivesse com uma maioria absoluta, porque o passado bem o demonstrou e a verdade é que as posições conjuntas assinadas com outros partidos, entre os quais o PEV, tiveram o mérito de puxar as políticas do governo PS para medidas mais justas e muito emergentes que o país precisa como de pão para a boca. No âmbito da discussão na especialidade deste orçamento de Estado, não perderemos de vista o facto de estarmos confrontados com o desafio que o planeta nos reclama de adaptar os nossos estilos de vida à redução de emissões de gases com efeito de estufa. Daremos por isso, senhoras e senhores deputados, uma atenção muito particular a matérias como a mobilidade de passageiros, quer pelas alternativas da mobilidade suave, quer pelo transporte coletivo. Mas não é o aumento do ISP que o vai conseguir, porque o governo PSD-CDS tributou mais os combustíveis, embora falem hoje como se nunca se tivessem lembrado disso, numa altura em que retiravam rendimentos às famílias e em que o preço do petróleo era bem mais elevado. E esse fator não teve resultado na diminuição do transporte individual. O que gerou diminuição do uso do transporte individual e já agora também na diminuição de passageiros em transporte coletivo foi a escalada do desemprego e da imigração fabricados pelo PSD e CDS que dispensaram as pessoas de realizarem os seus movimentos pendulares. E essa não é evidentemente receita que se deseja repetir. É bem verdade que agora o aumento do ISP que o governo PS propõe aparece num quadro de reposição de rendimentos em que o preço do petróleo está muito mais baixo. Porém, se o investimento e o incentivo ao transporte coletivo não aparecerem, não se estará a trabalhar para uma mobilidade alternativa, mas apenas para arrecadação de receita. Há outras matérias às quais o PEV dará uma atenção particular, nomeadamente a conservação da natureza e a capacidade de garantir maior preservação de ecossistemas fundamentais à promoção da qualidade de vida e da produção sustentável do país. Não apenas tendo em vista maior valorização das nossas áreas protegidas, mas também de outros patrimónios tão fundamentais como os nossos rios, flagelados por inúmeras barragens e por descargas poluidoras e da nossa floresta flagelada pela expansão do eucalipto. O estabelecimento de regras, a fiscalização e a monitorização não são dispensáveis para o cumprimento de objetivos nestes âmbitos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o paradigma das políticas ambientais e sociais tem de mudar. Os verdes trabalharão para que as opções de investimento e a dinâmica económica sejam instrumentos para gerar melhores condições ambientais e sociais em Portugal. Muito obrigada.